A Rede de Alice, escrito por Kate Quinn e narrado por Luísa Tiso e Vitória Blatt. 2. Eve Maio de 1915, Londres A oportunidade entrou na vida de Eve Gardner vestida de tweed. Ela estava atrasada para o trabalho naquela manhã, mas seu patrão não percebeu quando ela entrou pela porta do escritório de advocacia dez minutos depois das nove horas. Sir Francis Galbaruf raramente percebia as coisas que não estavam nas páginas que lia. Eve sabia. Aqui estão os papéis, minha cara. Ele disse assim que ela entrou. Ela pegou a pilha com suas mãos finas e sem marcas. Uma garota alta, de cabelos castanhos, pele macia, olhos de corça. Sim, senhor. Essa era uma letra difícil de se livrar. Duas paradas nela estava bom. E o capitão Cameron tem uma carta para você datilografar em francês. Você precisa vê-la conversando em francês, disse Sir Francis, dirigindo-se ao soldado Magricela sentado do lado oposto à sua mesa. É uma preciosidade, essa senhorita Gardner. Metade francesa. Eu mesmo não falo uma palavra do idioma. Nem eu. O capitão sorriu, brincando com seu cachimbo. Totalmente além da minha capacidade. Obrigado por me emprestar a garota, Francis. Sem problemas. Sem problemas. Ninguém perguntou a Eve se havia algum problema. Por que perguntariam? Afinal de contas, garotas que cuidavam dos documentos eram um tipo de imóvel de escritório. Tinham mais mobilidade que uma planta, mas eram tão surdas e estúpidas quanto. Você tem sorte de ter este emprego. Eve lembrava a si mesma. Se não fosse pela guerra, um posto no escritório de advocacia como aquele teria ido para algum rapaz com melhores recomendações e brilhantina nos cabelos. Você tem sorte. Muita sorte, na verdade. O trabalho de Eve era fácil. Preencher envelopes e papéis e, ocasionalmente, datilografar cartas em francês. Ela se mantinha com relativo conforto e, se as dificuldades próprias dos períodos de guerra, de fornecimento de açúcar e creme e frutas frescas, estavam começando a ser sentidas, bem, era uma troca justa por segurança. Ela poderia facilmente ter ficado presa na parte norte da França, passando fome durante a ocupação alemã. Londres estava assustada. Andava nas ruas com os olhos treinados no céu procurando zeppelins. Mas Lohane, onde Eve tinha crescido, era um mar de lama e ossos, como se via nos jornais que ela devorava. Ela tinha sorte de estar ali. Em segurança. Muita sorte. Eve pegou a carta silenciosamente com o capitão Cameron, que estava se tornando uma visita constante daquele escritório nos últimos tempos. Ele vestia tweed amarrotado no lugar do uniforme khaki, mas sua coluna ereta e o modo de caminhar próprio dos soldados confirmavam seu ranking melhor que qualquer conjunto de faixas. O capitão Cameron, talvez 35 anos, tinha uma pitada de sotaque escocês. Mas, tirando isso, era um inglês completo, tão magricela e grisalho e amarrotado que poderia ter aparecido numa série de Conan Doyle como a quinta essência do gentleman britânico. Evie queria perguntar. Você tem que fumar cachimbo? Você precisa vestir tweed? Você precisa ser tão clichê? O capitão estava recostado em sua cadeira, mexendo a cabeça enquanto Eve caminhava em direção à porta. Vou esperar pela carta, senhorita Gardner. Sim, senhor. Eve murmurou de novo ao sair. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.